Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo a São Paulo. Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra o HPV, o papiloma vírus humano, principal causador do câncer de colo de útero. Se acompanhem nas imagens a presidenta Dilma, que está no local onde será lançada oficialmente essa campanha de vacinação e ela vai acompanhar a vacinação de meninas. São meninas de 11 a 13 anos que vão receber essa primeira dose da vacina contra o HPV. A vacina Previne contra o câncer de colo de útero começa a ser aplicada gratuitamente em meninas de 11 a 13 anos. O Ministério da Saúde investiu R$ 465 milhões na compra de 15 milhões de doses da vacina para este ano. Cada adolescente vai receber três doses. A primeira, a segunda depois de seis meses e a terceira depois de cinco anos. É a primeira vez que a população terá acesso gratuito à vacina contra o HPV. Você vê aí nas imagens a presidenta ao lado de uma das meninas recebendo a primeira dose da vacina contra o HPV, ao lado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A presidenta está no local da campanha, do lançamento da campanha de vacinação contra o HPV. Quem fez a primeira aplicação ali naquela menininha? O ministro da Saúde, Arthur Quioro. Agora vamos à segunda, a pré-adolescente que vai receber a primeira dose da vacina. Pelo menos 13 tipos de HPV são considerados oncogênicos, ou seja, podem causar câncer, apresentando maior risco ou probabilidade de provocar infecções persistentes e estar associados a lesões precursoras. Aproximadamente 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras do HPV, sendo que 32% estão infectadas pelos tipos 16, 18 ou ambos. Comparando-se esse dado com a incidência anual de aproximadamente 500 mil casos de câncer de colo do útero, conclui-se que o câncer é um desfecho raro, mesmo na presença da infecção pelo HPV. Ou seja, a infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer. Por isso, a prevenção por meio das três doses de vacina. A maioria das infecções por HPV é assintomática ou inaparente, ou seja, não apresenta sinais ou sintomas e regride espontaneamente. Tanto o homem quanto a mulher podem estar infectados pelo vírus sem apresentar sintomas. Você acompanha imagens ao vivo aqui da TVNBR, a presidenta Dilma Rousseff participa hoje em São Paulo do lançamento da campanha de vacinação contra o papiloma vírus, o HPV. A vacina previne contra o câncer de colo de útero e começa a ser aplicada gratuitamente em meninas de 11 a 13 anos. A vacina estará inclusive disponível nas escolas públicas de todo o país. O Ministério da Saúde investiu R$ 465 milhões na compra de 15 milhões de doses da vacina para este ano. Você vê nas imagens o ministro Arthur Quioro aplicando a dose da vacina em uma das crianças que foram selecionadas para receber essa primeira dose na escola onde será realizada a cerimônia de lançamento da campanha de vacinação contra o HPV. Cada adolescente vai receber três doses da vacina. Em 2015, a vacina também será oferecida para meninas de 9 a 10 anos. É a primeira vez que a população terá acesso gratuito à vacina contra o HPV. Dentro de instantes, daremos início à cerimônia de início da vacinação nacional contra o HPV. Você vê imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que está em São Paulo, numa escola onde será realizada a cerimônia de lançamento da campanha de vacinação contra o HPV, o papiloma vírus humano. Aproximadamente 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras do HPV, sendo que 32% estão infectadas pelos tipos 16, 18 ou os dois tipos. Comparando-se com a incidência anual de aproximadamente 500 mil casos de câncer de colo de útero, o câncer é um desfecho raro para quem está infectado pelo HPV. Aí você vê nas imagens a presidenta com a equipe de enfermeiros, também o prefeito Haddad, a presidenta tirando foto com as meninas que acabaram de receber a primeira dose da vacina contra o HPV. E daqui a pouquinho ela segue para o local onde será o lançamento, a cerimônia de lançamento da campanha de vacinação. A vacina que previne contra o câncer de colo de útero começa a ser aplicada gratuitamente em meninas de 11 a 13 anos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a cerimônia de lançamento, de abertura do lançamento da campanha de vacinação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.